O que é o voo? Dentre eles, Russell, Brought, Goodman, Quine, recém-mencionado, Lewis, e se chegarmos no nosso tempo, talvez Ted Sider, que está em Rutgers, que em uma palavra é o perdurantismo. A passagem clássica, eu acho que quem não se pode esquivar para definir isso, é o Lewis, que diz que alguma coisa perdura se ela persiste tendo diferentes partes temporais, ou estágios, ou em diferentes tempos. Para quem não é da filosofia, um romance antigo intitulado The Time Machine, 1895, tem o seguinte diálogo. Pode um cubo instantâneo existir? Não entendi. Can a cuba que não last for any time at all have a real existence? Clearly, the time traveler preceded, any real body must have extension in four directions, must have length, breadth, thickness, and duration. But through a natural infirmity of the flesh, which I will explain to you in a moment, we incline to overlook this fact. There are really four dimensions, three which we call the three planes of space, and therefore, time. There is, however, a tendency to draw an unreal distinction between the former three dimensions and the later, because it happens that our consciousness moves intermittently in one direction along the later, from the beginning to the end of our lives. Essa última passage, eu acho fantástica, porque ela permite, e aqui tem um outro exemplo da literatura, um texto dos anos 69, eu acho, da publicação, Slotherhouse 5, Vonnegut, a passagem do capítulo 5, do começo, ele diz, Você tem uma espécie de uma centopeia, de um worm, no tempo, com partes temporais. Coisas do tipo, a minha presente parte temporal está exatamente aqui, com este formato. Já estou em uma outra parte temporal, aqui, em um outro formato. Se você usar um pouco a sua imaginação, você consegue enxergar um worm, um space-time worm, e conecta essas partes. Ops, o que eu fiz? O que eu fiz? O slide atual. Me salvei. Eu aceito essa ideia, conhecida como quadridimensionalismo, ou fordimensionalismo, numa versão dela, um pouco mais forte, que é conhecida como eternismo, ou eternalismo. que é, em palavras bem simples, a ideia de que partes temporais que nós chamamos de passadas são, em comparação com a parte temporal now, agora, igualmente reais. E partes temporais que estão naquilo que nós chamamos de futuro, também são reais da mesma maneira que é real a time slice now. Isso deriva do Einstein, da teoria especial da relatividade, da relatividade da simultaneidade. Não vou explicar isso agora, mas essa é a ideia. E disso emerge uma posição eternalista, que assume o universo como um grande bloco quadridimensional, e se você quiser florear um pouco, estático, frio, impessoal. Esse é o comentário inicial, então eu chego ao núcleo da minha apresentação, que é uma tentativa de problematizar uma posição recente, que é conhecida como Time Slice Rationality. Dois jovens pesquisadores, ambos formados no MIT. Sarah Moss está em Michigan. Brian Hiddin está na Austrália, atualmente. E eles dizem o seguinte. Uma passagem do texto da Sarah Moss. Suppose that pergurantism is correct, exatamente a posição que eu apresentei rapidamente, that objects have temporal parts located at different times, just as they have spatial parts located in different places. Then, we can restate Time Slice Estimology as the theory that concerns Time Slice, or instantaneous temporal parts of objects. The first claim, what is rationally permissible or obligatory for a Time Slice is entirely determined by the mental states of that Time Slice. The second claim, the fundamental facts about rationality are exhausted by facts about the rationality of Time Slice. Time Slice is the fundamental subjects of epistemic evaluation. Now, sincrônico. É conhecido como a posição sincrônica. O Hiddin diz uma coisa muito parecida, faltam as páginas aqui porque eu trabalhei com preprint versão. Já está publicado no artigo na Mind, mais ou menos meses atrás. Ele diz, Time Slice Rationality, as I will call it, is committed to this. The first is that what attitudes you ought to have at a time doesn't directly depend on what attitudes you have at other times. All requirements of rationality are synchronic. The second thesis is that in determining what attitudes you ought to have at a time, your beliefs about what attitudes you have at other times play no special role. More exactly, your beliefs about what attitudes you have at other times are not treated phenomenally differently from your beliefs about what attitudes other people have. Aqui está o meu desenho, que na verdade eu peguei do Ted Sider, do texto de 2008. Então, o que conta é a posição sincrônica, do agora e não importam as minhas, os meus estados mentais e partes temporais anteriores. Espero que está a palavra passando. Segue o reino. It seems to me that your perspective on the world is constituted by your present mental state. If this is right, then what attitudes you ought to have at a time supervenes on your present mental state. Como se praticamente dizem no mesmo, what's rationally permissible or obligatory for you at some time is entirely determined by what mental states you are in that time. And the fundamental facts about rationality are exhausted by these temporal local fights. Explorando isso um pouco, parece que esse argumento desconecta a racionalidade de identidade pessoal. Isso é um ponto que se pode levantar. O ponto é que a racionalidade não é fundamentalmente predica o seu de suas tempos que se pode levantar. E o Hayden diz explicitamente que determinar o que você deve acreditar não requer certos fatos sobre a identidade pessoal. Uma crítica que deve estar sendo publicada por esses dias, quando eu trabalhei com esse texto ele ainda não tinha sido publicado, também está aceito na Mind. E um rapaz que é doutorando na Califórnia, não me lembro da universidade, Podorsky. E o ponto que o Podorsky faz ele diz olha, o sincronista cai mais ou menos no mesmo erro que o Zenão lá, o antigo, naquele famoso paradoxo da flecha. Todo mundo estudou filosofia antiga e lembra disso. A flecha cada instante ela está parada naquele lugar, logo, e essa inferência não segue, ela não se move e ela nunca atinge o óleo. O sincronista faz mais ou menos a mesma coisa. Since what rational for an agent at its instance the mind purely synchronicly, rationality is purely synchronicly. Diz o Podorsky que isso é um erro e aí ele vai para uma passagem que eu acho que é uma sugestão potente. Ele diz o seguinte, there may be phenomena which are essentially diachronic properties that temporal slices cannot possess but which temporally extended objects can. E aqui vem a passagem, motion is such a feature. Eu pego essa sugestão de que o movimento é um fenômeno essencialmente diatrônico e construo em cima dela e vou para a literatura que estuda a nossa percepção do movimento como nós cognitivamente processamos o movimento que me permite dizer que a nossa capacidade de processar o movimento possui uma importância cognitiva fundamental. Por quê? Vocês lembram que instantes atrás eu aceitei o eternismo ou o eternalismo. o universo é um bloco estático. Não tem movimento no mundo. Mas nós dado o nosso aparato cognitivo processamos o mundo de uma maneira tal que nós vemos o movimento. O que é isso? Como iluminar isso? O que pode ser dito sobre isso? Uma analogia só para dizer de novo o que eu acabo de dizer é mais ou menos essa. Um filme é feito por fotogramas cada um deles é um ou uma fotograma? Masculina mesmo. É estático não se move mas na sequência dá um troço mais ou menos assim. Isso aqui é super antigo vocês veem aqui estamos números correndo como é que acontece isso cognitivamente? Eu acho que nós seres humanos temos a capacidade isso eu já disse de processar o movimento e que isso tem uma importância cognitiva fundamental e isso é tornado possível ou isso funciona por conta de um mecanismo cognitivo que é essencialmente diacrônico que eu estou chamando de um processador de eventos ou como vocês leem aí um evento processador o evento processador eu trato ele como um módulo vou argumentar que é um módulo a nossa produção é algo que funciona aqui floreando um pouco para domesticar alguns espécies da mundo já que o mundo ele mesmo é um bloco estático e nós aprendemos a agir a nos virar isso que genericamente a gente chama de middle world visitando a literatura eu não vou ter condições de expor isso em detalhes aqui a gente tem base empírica para mostrar através de experimentos com crianças recém-nascidas e tudo mais que as crianças usam o movimento para formar a ideia de unidade de objeto movimento desempenho que nós somos muito bons em detectar e atribuir causalidade física o óculos clássico é não me lembro do nome eu fiz um trabalho sobre esse autor há uns três anos atrás não é Minkowski ou é não enfim não é bom mas a percepção de causalidade nós somos muito bons em detectar movimento biológico existe uma tradição consistente na última década estudando biológica motion e coisa que eu não sabia até bem pouco tempo atrás com base no movimento exclusivamente nós somos capazes humanos são capazes de distinguir entre várias importantes categorias de interação intencional esses são alguns dos elementos que levam a crer que nossa cognição vem equipada com um mecanismo que é capaz de processar diacronicamente que eu estou chamando de event processo eu acho que na sequência aqui eu tenho exemplos da literatura que eu vou passar sobre biológico motion sobre como nós processamos biológico motion intention from motion judgment 2005 isso aqui é interessante um antropólogo da Califórnia com uma equipe de pesquisadores alemães desenhou um experimento primeiro fez uma revisão de literatura e chegou à conclusão que as interações intencionais mais importantes são essas e eles desenharam um experimento com point light on nations essa coisa na tela com os solos os luzes assim esses movimentos encenando essas interações intencionais e aplicaram isso com adultos de Berlim com crianças de Berlim e com índios de uma tribo do Equador lá das nascentes do Rio Amazonas e constataram aqui está a conclusão deles tem uma incrível similaridade de resultados nessas populações isso sugere mecanismos universais de percepção e julgamento funcionando o resultado lendo a hipótese que motion schemas for chess e fire de fowl e plane não cultural contingent mas podem desenvolver reliably adaptadas as trajetórias fisico e motion trajetórias philip mc kallert glasgow jovem pesquisador partiu dessa ideia e desenhou experimentos mais sofisticados com visão lateral com visão de cima só com essa cena aqui os pontos se movimentando vista de lado vista de cima chegou a uma estranha conclusão de que a intenção é melhor discriminada quando se olha de cima comparado com quando se olha de lado os movimentos intencionais ou a interação intencional com isso e aqui muito rapidamente muito por alto falei no começo que eu estou voando que eu construo na barriga eu acho que eu consigo sustentar que o movimento desempenha um papel percepção de movimento ou processamento de movimento desempenha um papel cognitivo relevante para nós nos habituarmos a esse mundo que para mim é um bloco quadradimensional estático frio pessoal e aí vem mais eu acho que o event processor nos permite fazer uma coisa que é integrar time slices anteriores com time slices vindouras através de uma coisa que já está documentada na literatura que é a memória episódica e uma outra coisa que é o episódio do future thinking eu acho que este módulo que eu estou chamando de event processo através dessa argumentação estas duas atividades memória episódica e o future episódio podem ser apresentadas como dois lados da mesma faculdade mental e eu acho e aqui está o meu ponto que eu quero eu espero conseguir sustentar isso como um trabalho de tese é que a linguagem natural comparece como input do evento processo e que quando o evento processo esse módulo recebe a linguagem natural como input aparece surge delivers um extended ecological self como eu descrevo isso it's not just knowledge of what happened in past times it's also knowledge of a given past times as part of my personal experience ou por outro angulo uma coisa aqui uma salta altura me sugeriu chamar de decoupling the subject I'm not the one who is I'm the one who is remembering plus the one who is the protagonist of the recalled times there is a unit and continuity an extended self and something similar applies to the projected toward the future tem uma literatura que me permite dizer e lembrar passado e antecipar o futuro ativa as mesmas áreas do cérebro tem uma literatura que me permite dizer que a memória episódica e o episodic future thinking emerge na mesma idade e declina na mesma idade tem uma literatura embora menor que me permite dizer que pessoas com déficit em memória episódica também tem dificuldades ou não conseguem projetar-se a si próprias no seu futuro pessoal personal level e aqui está o mapa do meu esforço atual eu quero caracterizar o event processo em three levels of explanation primeiro o que o evento do processo faz porque e muito rapidamente ele integra de maneira significativa diferentes partes temporais as minhas próprias porque eu sou um objeto do mundo e também de outros objetos da medida do mundo porque isso nos ajuda isso nos habitua a gente consegue lidar ou domesticar o bloco quadridimensional como esse processo é feito aqui aqui ainda está difícil eu espero ouvir alguma coisa de vocês it seems to be an essentially diacronic process which converts static space time warms into dynamic events como no sentido algoritmo eu ainda não sei e finalmente as bases neurais desse processo eu acho que tem uma estrutura neural comum que suporta o re-experience in the past e o re-experience in the future e minha esperança também está muito aqui talvez seja possível na literatura sobre a esquizofrenia caracterizar um um break down característico ou como dizer isso que bacana vou receber comentários o re-experience que não tem o re-experience que não tem o re-experience bom até agora foi uma coisa mais chama que me fez quase pular na cadeira várias vezes isso é um bom sinal Eu estou voltando a sentir o chão agora aqui. Tu estava sentindo o frio da barriga e eu muito, vamos dizer assim, sensações piores. Piores? É, piores. Põe para fora. Vai. Um dos pontos, eu tenho que ter várias coisas, a gente pode falar disso em outros momentos, mas agora eu vou perguntar só sobre a questão da identidade pessoal, tá? Eu queria que tu voltasse a um slide lá do, acho que é Header, né? O Header, onde ele fala sobre a, vamos dizer assim, a, tira fora a identidade pessoal como uma avaliação da racionalidade, né? E antes disso, tu acha que é esse ponto? Eu não concordo com isso. Pois é. Ele não, anda rápido. E aí, a minha pergunta é o seguinte, né? Quando tu reconstrói a identidade pessoal por intermédio desse processador de eventos, né? Ok. Qual a razão que você tem, supondo toda a tua metafísica do tempo, né? Pra querer resgatar alguma noção de identidade pessoal nesse teu modelo, tá? Por quê? Especialmente, uma das coisas que me chama a atenção na existência de uma mesma base neural pra memória episódica e pra projeção de episódios e tudo, tá? Exatamente a ideia de desfazer a concepção de identidade pessoal ligada à memória. Me parece ser, vamos dizer assim, a evidência de que são as mesmas bases neurais pra esses dois processos, né? Contrói a essas teorias da identidade pessoal que são ligadas à memória. E aí, tu quer usar esse teu evento de processo pra exatamente reconstruir uma ideia de identidade pessoal. E eu, bom, por que que tu não abandona isso? Essa é a primeira questão. Qual a necessidade de ter a identidade pessoal pra esse modelo? E ali, na citação dele, me chama a atenção que é o seguinte, é que ele, ó, determinar o que que as pessoas devem acreditar. Se devem, pode que é. Tá, eu sei que o deve pode, mas, aliás, eu acabei de falar disso, ó. Sim, eu aprendi contigo. E aí, bom, de fato, aí eu tendo a concordar com ele, eu não li o artigo, tô analisando uma frase, tá? De fato, no que diz respeito àquilo que as pessoas devem acreditar, a identidade pessoal não entra em jogo quase nunca. Ok, só isso. Mas, isso a gente pode deixar pra outra hora. Mas a segunda parte, a tua perspectiva de encontrar a identidade, eu queria... Sobre a identidade pessoal, eu acho que, embora seja um voo alto, ele acaba reencontrando o senso comum, a nossa experiência cotidiana. Eu tô ciente que eu, talvez eu resolvo um problema e termino com o outro, pelo menos tão espinhento quanto esse, que é exatamente a identidade pessoal. Tu já comprou o eternismo, que é muito mais medonho, porque agora tem que te faltar. Eu vou dar uma resposta elegante, eu vou pensar sobre isso. É que eu espero que tu diga. Muito obrigado pela provocação. Não, só tem um físico chamado Barbour, você conhece? Desculpe. Um físico chamado Barbour, ele tem um livro sobre o tempo, o fim do tempo, que ele argumenta... Me lembrou um pouco da tua argumentação, assim. Dá uma olhadinha, talvez... Agradeço, não lembro de ter lido. Parece que você, de certa forma, tem uma concepção de que o tempo não existe ou algo assim. De fato. Que é curioso, né? Claro que é. E, por fim, a pergunta mesmo é se as tuas considerações cognitivas, de ciência cognitiva, requerem o eternismo. As tuas considerações cognitivas sobre aquilo que você falou, não é algo que independe da tua concepção de tempo? Ou ela implica um argumento a favor? Não, não, não implica. Não implica. Eu tenho razões separadas, não relacionadas ao plano cognitivo das minhas ideias, para aceitar o eternismo. Eu acho os argumentos convincentes, os argumentos construídos a partir da relatividade, da simultaneidade. Eu acho que eu compro essa ideia. com os problemas que ela traz junto. Mas, a minha argumentação do evento processo como um módulo, não me obriga a aceitar o o, 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 a ideia da massiva modularidade. Eu acho que é um pouco mais o testemunho da trajetória feita, uma investigação mostra um pouco as marcas da trajetória dela. eu tomo o, 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 a modularidade massiva, o forte fundamentalismo como pontos de partida, como assumptions, para começar a trabalhar. E eu ainda não cheguei ao ponto de rediscutir os meus pressupostos. Mas essa questão claramente me aponta para isso. César, muito bacana, interessante a tua exposição. Só eu fiquei curioso por lhe conhecer e saber os autores que você estuda, etc. Veio sem o slide das referências. Eu recortei isso, uma apresentação maior que eu fiz. Se tu não te importar, eu te forneço isso posteriormente. É interessante isso. O ponto é o seguinte. O tempo então é estático. O mundo é um plano quadridimensional. O espaço é. Não tem tempo dentro do espaço. As coisas não se modem dentro do espaço. O mundo é um quadro tetra, penta, eu não sei qual que é a Copa do Mundo bidimensional que tu falou. Quadridimensional. É isso. Quadridimensional estático. É indeterminismo dentro do espaço. Aí é o seguinte. Nós temos um aparato cognitivo que processa o movimento, os diversos quadros e ligra. E esse faz o sujeito se adaptar aos objetos, estar de coisas no mundo. Aí a gente está falando de fato. Mas não tem fato nenhum a respeito desses... Por que isso não é idealismo a respeito do tempo? Seria essa uma tese idealista a respeito do tempo? Não está dizendo que o tempo não existe. É nós, seres cognitivos, capazes de processar o tempo e somos capazes de ligar as coisas no mundo. E em 1817, Schopenhauer publicou O Mundo como vontade de representação e é essa mesma tese que esses camaradas todos ali não fazem referência. Em 1817, Parágrafo 49. Aí eu queria saber a respeito da sua opinião, a respeito do idealismo, que eu acho interessantíssimo isso, dizer esse tipo de coisa, porque são grandes filosofias que afinal, no caso Schopenhauer, é sistêmica. Na verdade, não é uma crítica, é uma pergunta para mostrar como é interessante a sua tese. Pelo que eu apresentei, é possível tirar, derivar essa percepção, mas eu não compro o idealismo como um todo, que eu acho que a nossa, exceto em relação ao movimento, nós nos enganamos, sob outros aspectos, a nossa percepção pode ser acurada. É compatível com uma visão, um certo tipo de realismo também, materialismo. Tirando a parte do movimento, fora essa, eu tenho acesso ao mundo externo. Mas essa sugestão é boa, eu sempre gostei do Schopenhauer, eu nunca... Eu estou esticado ali, eu nunca vi o que fazer com ele. Muito obrigado. Muito obrigado.